Log da realidade 982. No começo achei que tivesse sido, sei lá, um erro ou algo do tipo. O caçador de recompensas que tô rastreando era pra ser um psicopata implacável, né? Mas Alexa, bom, ela parece ter vindo do planeta amizade. Sério, se você me dissesse que o melhor amigo dela é um gato mágico que fala, eu ficaria tipo, nada surpreso. Mas, como eu aprendi em primeira mão, não se deixe enganar pela personalidade animada dela. Porque quando Alexa não tá feliz, as coisas ficam feias. Sério, tenebrosamente feias. Coisa de pesadelo.